Olá meus amores, eu trago o segundo pedido aqui da caixinha Eldorata pra vocês, tá? E como sempre, venho trazer a aberturinha de caixa pra vocês. Se vocês querem ver o que veio na minha caixa, fique ligadinho aí, tá? Esse é o papelzinho com o meu nome, com a descrição dos pedidos e tal. E aqui veio a caixinha, gente. Essa aqui veio a revista linda da campanha 13, ó. Muito linda essa capa dessa revista, né gente? Muito linda mesmo. Também veio essa pequenininha aqui. E vamos ver os produtinhos que veio aqui, tá gente? Veio esse óleo aqui, preventivo de estria, tá gente? Foi o que eu pedi. Veio esse shampoo aqui, Blonde Hair. Shampoo para cabelos loiros, tá? Da Eldorata. Também veio... Esse esmalte aqui, gente. Lindo. É um metal. Esmalte para unha. Veio também aqui pra mim... Esse gel de redutor de celulite com extrato de gengibre, óleo de andiroba, tá gente? Os produtinhos veio tudo lacradinho assim, tá? E também veio essa máscara aqui de cílios. Tremendicional. Luxo. Da Eldorata. De cliente. Também veio esse olhinho, gente. Reparador. Olha o capilar, tá? É um reparador de pontas. Ó, esse já tá abrindo aqui, gente. Também veio... Esse creme aqui. Pós depilação, tá? Também veio... Essa base aqui. Líquida hidratante. E veio também... Esse esfoliante aqui. Corporal. Pérola esfoliante. Minha corporal. Aqui. Veio também... Esse creme aqui. Creme redutor de gordura localizada. E celulite também. Aí veio esse iluminador aqui, gente. Dourado. Ele é embisnaguinha, tá? Facial. E veio também... Esse... Outro esmalte aqui, gente. Essa cor aqui é bem bonita. Metalizado. Ah, gente. Eu não tô dizendo a cor aqui. Não dá pra ver a cor, gente. O esmalte. É esse daqui. Bem roxo escuro. Veio esse outro aqui. Color, tá? É bem escuro também. Lindo. Meio roxo. Parecendo preto, mas é roxo, tá, gente? E por último, meninas. Não menos importante. Veio esse batonzinho aqui também. Eu tinha pedido mais batom, gente. E não veio, tá? Só veio esse aqui. Esse aqui é o salmão. Tá, gente? E é isso. O vídeo da segunda caixa aqui da Odorata aqui no canal, tá? Se vocês gostou, já sabe. Deixe seu joinha. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Pra ficar por dentro de tudo, tá? Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.